Faço uso da palavra na discussão do Projeto de Lei do Senado, nº 155 de 2015, para ressaltar a necessidade de aprovarmos uma matéria que reforçará a qualidade da política fiscal em nosso país, em especial os aspectos relacionados à renúncia de receitas traduzidas em benefícios tributários. O projeto é de minha autoria e teve como relator na Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa o senador Armando Monteiro, a quem parabenizo pelo relatório e pelos aperfeiçoamentos introduzidos no texto do projeto por meio de emenda nº 1 da CAE. A motivação do PLS 155 de 2015 é muito clara. A deterioração acentuada do quadro fiscal dos entes da Federação a partir de 2014, colocando em xeque a capacidade do Estado em executar políticas públicas e oferecer serviços essenciais à nossa população. Nos últimos anos, os entes federativos passaram a utilizar amplamente a política pública dos gastos tributários, ou seja, renúncia de receita pública a determinados grupos de contribuintes com a finalidade de alcançar objetivos de interesse público. O emprego desenfreado dessas medidas pode trazer graves consequências ao sistema tributário, como incentivo à expansão descontrolada dos benefícios, à perda da funcionalidade do sistema, o risco ao equilíbrio das contas públicas e à distribuição assimétrica da carga tributária entre os contribuintes. Esses fatores trazem à tona a questão da criação de mecanismos adequados de controle dos benefícios tributários, ou seja, o aperfeiçoamento dos mecanismos existentes, de tal modo a conferir maior parcimônia na utilização dessas medidas pelos gestores públicos. Na experiência internacional, houve, nas últimas décadas, aumento de preocupação com a expansão dos benefícios tributários, o que resultou na busca de arranjos que possibilitassem maior transparência e controle desses benefícios. Assim, normas tributárias esparsas, imperceptíveis para os analistas de finanças públicas e formuladores de política econômica, passaram a ser visto como uma espécie de gasto público indireto, realizado por meio do sistema tributário, retratáveis quantitativamente, com estimativas de perda de receita e passíveis de sugestão a mecanismo de controle e avaliação, como ocorre hoje nos gastos diretos. É preciso reconhecer, no entanto, que tal processo ainda não foi concluído e está sujeito a retrocessos e a experiências mal-sucedidas que requerem correções de rumo. Trata-se, enfim, de um processo de aprendizado em curso. Em nosso país, foram realizados avanços ao longo das últimas duas décadas. O demonstrativo de benefícios tributários previstos no parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, com as respectivas estimativas de perda de receita, tornaram-se mais elaborados e abrangentes em termos de tributos cobertos na esfera federal. A introdução de novos benefícios tributários, por sua vez, encontrou restrição na exigência de lei específica, conforme o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição, e de compensação para decorrente perda de receitas, conforme previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, Sr. Presidente, esse projeto visa normatizar todos esses benefícios já dados pelos entes da Federação e que visa também dar maior transparência em relação à perda de receitas, em relação à avaliação do custo-benefício desses tributos. Portanto, eu quero, por essas razões anteriormente expostas e por considerar que o PLS 155 de 2015 trará efetivamente um avanço na qualidade das políticas públicas desenhadas a partir de medidas de renúncia de receita, peço o apoio de meus colegas senadores para a aprovação da matéria neste plenário. Portanto, Sr. Presidente, é uma matéria que visa normatizar os incentivos fiscais, buscando, entre outras tantas, manter o equilíbrio fiscal dos entes federados. Muito obrigada.